Fala meus sócios, sejam bem-vindos a mais um vídeo pra você que também me conhece, eu sou o Tom, sou empresário e especialista em desenvolvimento pessoal No vídeo de hoje, vocês vão abrir comigo a mercadoria que chegou pra mim, tá? O principal fornecedor de camisas, também tô pegando bastante camisa básica pessoal, porque é o que tá saindo, tá? Eu vou mostrar pra vocês a qualidade desses produtos, e lembrando que eu compro com ele acima de 6 mil reais, 10 mil reais Porque é muito bom essas mercadorias, tá? E sem mais enrolação, vamos agora abrir esse pacote que tá gigantão rapaziada, se liga Rapaziadinha, consegui aqui abrir o pacote, tá? Se liga na variedade de produtos, na quantidade de peças que eu peguei dessa vez Pra quem começou com 20 camisas pessoal, se liga nesse aqui, ó O tanto de mercadoria que tá tendo na minha loja de roupas agora, tá? Pega pai, mostrava os correios rapaziada Aqui nós trava os correios, tá? Rapaziadinha, já tô aqui separando as camisas, tá? Que chegou na loja, vou mostrar pra vocês aqui a bagunça, ó Olha aqui rapaziada, a variedade de produtos chegou, né? Muita coisa, a gente já separou pro tamanho Essas aqui são as M's, a G, a GG e as P Agora que a gente separou pro tamanho, a gente vai separar por estampa, pessoal Pra não repetir nada, porque eu tô fazendo assim agora Olha como ele tá fazendo aqui, ó Aí vou e faço um videozinho único, tá? Só das camisas P, só das camisas G, só das camisas M Pra quando o cliente chegar, manda foto das camisas P aí Eu vou lá e mando um videozinho e já adianta muito, né? Aqui pra gente, pra não precisar ficar procurando Determinada estampa, camisa Aqui nas aradas, entendeu? Tá? É assim que a gente tá fazendo agora e deu bastante certo Lembrando que o nosso estoque aqui, pessoal, ó Repleto de coisas, tá? Repleto de produtos O nosso estoque aqui E graças a Deus é isso, né? É vendendo e reinvestindo, pessoal Vendendo e reinvestindo, é assim que a loja cresce E também aqui, ó Repleto de mercadorias, tá? Como vocês podem ver Aqui eu tô colocando as pegadas mais surf, né? Coloquei camisa de time porque as surfs tinham acabado Mas eu vou deixar só a regata aqui mesmo, né? Essa arara E aqui essas bermudinhas da Arne também Bem diferenciadas Aquelas bermudinhas mais top, né? Pro cliente ver aqui da vitrine, da fachada, né? E é isso Beleza, rapaziada Já separamos por tamanho aqui Essas são as repetidas, tá? Pra não aparecer Muitas peças repetidas no vídeo Ele vai colocar aí agora Daqui a pouco vamos organizar isso aqui também Tá? Deixar assim, ó Nesse padrão Eita E aqui também desorganizado E eu deixar nesse padrão É isso, pessoal Agora eu vou fazer um vídeo pros clientes, tá? Pra vocês verem como é que é Pra deixar o vídeozinho salvo E adiantar, né? Nosso trabalho Já que a gente ainda não tem catálogo Pronto, pessoal Já coloquei aqui no estoque Nesse planejado aqui, ó Que me ajuda bastante Ainda bem que eu tive essa ideia Né? Aqui, ó Tá pilado de mercadoria E lá no meu quarto também tá assim Naquele aramado que eu comprei Pelo Mercado Livre Aramado de estoque Aqui, ó Lotado, lotado de verdade Não cabe mais nada aqui Quero melhorar muita coisa aqui ainda Que eu não tô satisfeito, tá? Assim, no meu sentido de visual mexandai Tá aguçando aqui Assim, essa arara aqui Eu vou tirar daqui Esse estranho aqui, ó Vou tirar tudo daqui Só coloquei porque foi a única opção que eu tive Aquilo ali também Pô, tá desagregando aqui O aspecto bonito da minha loja Essas duas araras aqui, ó Mas eu tive que colocar porque, ó Ia colocar as mercadorias aonde Não tem mais onde colocar Meu quarto também tá lotado de mercadorias Não tá aparecendo nem mais um quarto Eu quero reformar aqui, sabe? Quero reformar, mas não Continuar nesse mesmo espaço Eu quero crescer Ampliar pra lá Juntar dinheiro pra comprar outro espaço Pra mim Conseguir ampliar a loja E fazer aqui Eu quero fazer aqui, ó Um espaço só pra galera tirar foto, tá? Um espaço bem bonito Quero fazer uma área esportiva Uma área só da Lacoste Né? Eu quero uma área bem específica da Lacoste Porque a Lacoste É uma marca que trabalha com muita variedade de produtos Não dá pra você fazer uma área só dela Só dessa marca, entendeu? Pra chamar mais atenção do pessoal Tipo, eu quero fazer uma área esportiva Uma área de grife E uma área de marca surf, entendeu? É isso que eu quero fazer aqui na minha loja E também um espaço pra galera tirar foto Porque eu quero que quando alguém chega na minha loja Seja uma experiência E agora, assim, tava bonitinho Mas eu acho que agora Por ter muita coisa, assim Deixou a loja com aspecto de loja moda popular Isso me irrita, sabe? Porque não é o que eu quero agregar pras pessoas O que eu quero é uma loja padrão Uma loja conceito Uma loja que as pessoas realmente Vejam que agregam mais que um produto na vida dela, né? Agrega valor É isso que eu quero E pra você, pessoal Que quer adquirir É esses produtos aqui, ó Quer trabalhar com essas mesmas malhas Que eu trabalho, né? Esse aqui é 40.1 E as estampas diferenciadas Você tem a opção agora, meu parceiro De comprar a minha lista de fornecedores Que em março Está com preço promocional De R$100,00 Apenas A lista é R$150,00 Mas agora no mês de março Vai custar R$100,00 Então aproveite Você pode estar também Caso você não tenha uma máquina Tom Compra a máquina Tom Porque você vai ter acessado Os meus contatos, pessoal É só você comprar a máquina Tom E me avisar lá no Instagram pessoal Que é o Arroba Tom Gomes Bom, acabei de comprar A maquininha pelo seu link Pela descrição Tá na descrição aí Que eu deixei Mano, você vai ganhar Automaticamente Todos os meus contatos Beleza? É só falar isso É só comprar pelo meu link Que você vai ganhar Todos os meus contatos Porém No momento vale a Tom Brother Tem a Tom Ultra É um plano só Mas geralmente Quando tem um evento Tipo Black Friday Aí fica Tom Black Agora como é Big Brother Aí fica Tom Brother Então compra a maquininha Tom Pelo meu link Pra você ganhar Minha lista de fornecedor É uma forma de eu ajudar você E você me ajudar também Beleza? Se você gostou desse vídeo Meu sócio Deixa o like Pra eu saber Que você quer mais conteúdo Como esse E caso você não gostou Me ajuda a melhorar O canal Tá ligado? Deixa aí nos comentários Alguma dica Valeu Autapa